Fala galera, aqui é o Wesley, aqui é o Levi e hoje a gente vai falar um pouco da nossa vida né galera Porque nós tá fazendo uns vídeos aqui pra nós conseguir virar YouTube, mas não... Fala aí, Levi É bem difícil, muito difícil Aí nós tá aí fazendo vídeo galera, deixe like, muito, muito like E amanhã, como vocês tá vendo que tá noite, ó E amanhã nós vamos fazer um vídeo de Free Fire, né? É Nós vamos fazer três bugs e vamos boiar galera Fazer boiar É galera, nós vamos falar um pouco da nossa vida sobre os caras que jogam Free Fire É, inclusive o Pius me joga demais, demais Igual o Preyard, igual o Belga TV É o Gato É E deixa eu ver mais quem O Lord Que eu... Todos os bugs que eu faço eu vejo no canal dele galera E... Eu vejo no canal do Belga TV Eles é muito da hora mesmo Pois eu tô inscrito no canal dele, deixa o like todo dia que eu vejo o vídeo dele Eu também E... E se vocês tá vendo esse vídeo aí, ó Seus YouTube Chama nós pra gravar um vídeo, né? Né, Levi? É De Free Fire? É verdade Fala aí sua conta Minha conta é Paulo César 5 Ó, a conta dele é Paulo César 5 Paulo César 5 Colocou Não Errou Errou, pai É a conta do Free Fire Conta? Como assim é a conta do Free Fire? Deixa quieto, vai Se vocês gostou desse vídeo que nós tá fazendo Deixa o like Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau